Convivência amorosa Texto de Luigi Vivemos um tempo totalmente novo. Se no passado os jornais e revistas dominavam a atenção das pessoas, chegando ao absurdo de pais levarem jornal para a mesa e mal conversarem com sua família no café da manhã ou jantar, hoje são os jovens que se ausentam, mergulhados em seus celulares ou tablets, muitos deles dados por seus pais que não querem sendo crianças ou jovens durante as refeições, mas apenas que se caem. Enquanto se acham espertos procedendo assim, entregam seus rebentos às mãos de um sem número de informações deturpadas e os afastam irrefragavelmente de suas vidas. Criam filhos para ser abandonados por eles da mesma forma. Nada mais importante para os pais que ganhar o tempo com os filhos, que ter neles a companhia para todos os momentos, ter as lembranças deles e de suas peraltices, suas dores, suas escolhas e suas visões de mundo. Nada mais doloroso que perder que esse tempo foi desperdiçado e não volta mais. E como eles precisavam. Mas, sempre há tempo de reconquistar, de reatar, reaproximar, desde que se tenha a coragem para remexer no fundo da consciência. Sempre vai valer a pena. Música Música Se você gostou desse trabalho, Inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Inscreva-se, curta e compartilhe em suas vidas. Inscreva-se, curta e compartilhe em suas vidas.